O ano de 2024 já começou, o carnaval passou, e você precisa saber que vai ser um ano muito especial. Isso porque mais de 50 países nesse mundão afora irão realizar eleições. Eu não estou falando de eleição para prefeito, para governador, que tem a sua importância. Eu estou falando de eleição para presidente, para chefe de governo, para chefe de Estado. E, como nós sabemos, a tal da maior economia, a maior democracia do mundo, também vai ter um processo eleitoral em novembro de 2024. E nós já sabemos aqui entre a gente que acompanha um pouquinho de geopolítica. Você já sabe, você já sabe, né? Tal do Jé Biden, Jé Biden. O Biden, ele vem como candidato democrata e ele voltou, né? O famoso topete bolado, tá? Ele, Donald Trump, é o favorito para vencer as primárias, aqui entre a gente já venceu. E é o cara que, de fato, tem uma grande possibilidade. Mas eu estou falando, assim, uma absurda possibilidade de voltar à presidência dos Estados Unidos. E eu diria que, eu não vou falar que já está certo vencer, não, porque não dá para falar, né, vitória antes do tempo. Mas fato é que, se o governo atual do presidente Biden não reagir em diversas frentes, dificilmente vai conseguir vencer o Trump. Nos Estados Unidos, os analistas de política, basicamente, já dão a vitória para o Trump. E ele gosta disso, né? Mas ele vem com tranquilidade. Eu quero que aqui você entenda uma pequena análise desse processo. E, principalmente, o fator que vai delimitar a vitória nessas eleições. Eu vou cravar agora, hein? Anota aí. O fator determinante para a vitória. Nas eleições dos Estados Unidos, vai ser a questão da crise imigratória. Há uma crise na fronteira envolvendo Estados Unidos e México. Uma crise de imigração ilegal, que envolve segurança e também envolve uma questão sanitária. Uma questão de saúde pública, tá? Mas vamos por partes. De repente, você chegou aqui agora no canal GeoBrasil, está meio perdidão. Eu vou só contextualizar para você, tá? De um lado, nós temos Joe Biden, um presidente democrático. E, do outro lado, um ex-presidente republicano, o Trump. Muita gente fala que o Biden está caducando, que ele já vai confundindo o nome, que ele já não tem mais a vitalidade para governar. Mas é que, entre a gente, tá? A diferença entre esses dois presidenciáveis é, basicamente, de quatro anos. Enquanto o Biden tem 81 aninhos de idade, o Trump tem 77. O Trump está bem inteirão, dá para perceber, tá? Agora, gente, os democratas, o Partido Democrata, ei, você perdeu tempo. Se a ideia era indicar alguém para suceder o Biden, perdeu tempo, tá? Um grande erro do Partido Democrata é não conseguir se articular para pensar em um nome para substituir o Biden, que, nesse momento, está mergulhado em uma grande popularidade. Não está nada bem para o Biden. Em contrapartida, o Trump, quanto mais ele apanha, mais cresce. Parece um bolo de volta, sabe? Que dá aquela porrada assim no bolo. E quanto a gente mais bate, o bolo vai crescendo. É isso mesmo. O Trump, ele tem um eleitorado muito fiel. Muito fiel mesmo à sua ideologia, aos seus cursos. Um eleitorado conservador que quer ele de volta. E esse eleitorado vem ganhando força, vem ganhando corpo. E, consequentemente, o Trump também vem ganhando espaço cada vez mais, tá? Cabe lembrar, o principal assunto aqui para a gente é a crise na fronteira com o México. Essa crise, gente, ela é muito antiga, tá? Mas ela é bem antiga mesmo. Só que, fez um barulhinho legal. Só que, dependendo do governo, essa crise, ela, de fato, ela aumenta, ela expande, ou essa crise, ela é, de fato, contida? E o que vem acontecendo, Rodrigo? Vamos lá. Você pega o governo do Barack Obama. O governo do Obama, essa crise foi um pouco mais contida. Eu estou falando do governo do Obama porque o Biden foi vice-presidente no governo do Obama. De repente, você esqueceu disso? Eu estou trazendo para a sua memória, isso aí, meu jovem, minha jovem, essa remember aqui para a gente, tá? O Obama, presidente democrata, ele conseguiu conter essa crise com a política anti-imigração muito forte, tá? Já olhando para o governo Biden, essa crise, ela aumentou. Ela foi acentuada devido ao enfraquecimento de uma política que foi muito dura no governo do Trump. Esse enfraquecimento, esse movimento até de acolhimento a diversos imigrantes ilegais que adentraram o território dos Estados Unidos, partindo pelo México, isso, gente, passou uma imagem de que, puxa, é meio fácil entrar nos Estados Unidos, é tranquilão, você chega lá, você tem acolhimento, você tem asilo, os Estados Unidos vão te receber de braços abertos. E isso foi potencializando esse movimento de entrada de imigrantes de forma inegal nos Estados Unidos. Nós sabemos, né? Entre os Estados Unidos e o México, nós temos ali a Califórnia, nós temos o Arizona, nós temos o Novo México e nós temos o México, o Texas, tá bom? Esses quatro estados sofrem muito com esse processo de imigração ilegal. Mas, Rodrigo, quem vem entrando aqui nos Estados Unidos? Mexicanos, logicamente, mas além disso, pessoal. Pessoal que vem da Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colômbia. E aqui um destaque, tá? Equador também um destaque. Venezuela. Venezuela, mais da metade dos imigrantes que estão na fronteira tentando adentrar o território dos Estados Unidos são imigrantes da Venezuela. Rodrigo, eles não conseguem fazer essa entrada por mar ou por via aérea? Gente, é muito complicado, o caminho mais fácil realmente é uma entrada inegal via terrestre. E quando eu falo da questão sanitária, que eu vou além da questão da segurança pública, eu falo da questão sanitária porque entram pessoas e drogas também entram. Cabe lembrar aqui que o México é um dos países que, infelizmente, produzem muitas drogas, tá? México e Colômbia, aqui na América Latina, destaque total, de forma negativa, né? E o que vem adentrando o território dos Estados Unidos e causando uma grande preocupação, aumentando ainda o poder dessa crise, é a entrada de uma droga mais específica, chamada de fentanil. O fentanil é um tipo de opioide, é um opioide sintético e ele tem uma potência 50 vezes maior que a heroína, que já é uma droga muito pesada, ou seja, o fentanil é uma droga 50 vezes mais forte que a heroína. E tem sido a porta de entrada dentro, é, porta de entrada dentro, é lógico, não, é uma porta de entrada nos Estados Unidos. Essa droga vem adentrando o espaço americano, a partir principalmente do México, tá? E vem provocando uma grande overdose. Em diversos cantos do país, mas em especial no estado da Califórnia, gente. Só nos Estados Unidos, mais de 300 mortes por dia. O uso do sintético fentanil é uma crise que, logicamente, envolve a questão de segurança, uma crise que envolve uma questão sanitária, uma crise que envolve o social, o econômico, os republicanos, partindo da oposição ao governo do Biden, falar que a culpa é de quem? A administração do Biden? Isso não era essa bagunça, com o Trump era diferente. Essa política imigratória fraca, o combate à imigração ilegal fraca do Biden, vem fazendo o quê? A galera chega aqui, acha que pode entrar, e de fato vai entrando. Os governadores ali, principalmente no Texas, mas no Novo México, do Arizona, vem culpando o Biden de não dar o devido apoio, a devida atenção, combater de forma energética, igual o seu predecessor fez, né? O Trump. E aí nós temos um grande ruído, tá? Isso por quê? Vamos com calma, tá? O Trump, ele já faz um discurso de grande combate, vai deportar, vai prender, vai mandar embora, é isso mesmo, o governo da tolerância a zero, ele já resgata esse discurso, ele fez um gasto, aí um investimento de 15 bilhões de dólares, no seu último governo, tá? Construindo um muro, tem exigido para construir um muro de 1.500 quilômetros, e combateu de forma dura, severa, a imigração ilegal. Nós temos agora um grande ruído, um grande problema dentro dos Estados Unidos, que é o governo federal via Joe Biden com o Texas. Isso mesmo, o governador do Texas, o Greg Abbott, ou Abbott, ele fez o seguinte, já que o Biden não dá uma moral para a gente, o negócio é o seguinte, eu vou meter bronca aqui sozinho, o governador do Texas, ele militarizou um parque, que está ali na fronteira com o México, colocou militares da Guarda Nacional do Texas, combatendo essa imigração ilegal. Já teve algum resultado, o Biden falou, opa, pera aí, essa questão de fronteira não é contigo, isso é com o governo federal, você não pode fazer isso, toma ali um processo. E esse governador do Texas, Texas, gente, a área de conservador, então você sabe, né? O governador do Texas apoia quem? Trump, isso mesmo, Donald Trump, e ele tem o apoio de outros 13 governadores dos Estados Unidos, que vai dando um incentivo financeiro, tipo assim, o Biden, já que você não resolve, também não atrapalha aqui, nós estamos investindo, o Texas vai despontando aí, como um estado que está combatendo, e o Biden não faz nada. Uma crise política grande, já está instalada nos Estados Unidos, novamente, isso enfraquece demais a figura do Biden. A ver, Trump vem com tudo, por isso que eu estou falando, Trump vem com tudo, vem com um discurso forte no combate à imigração ilegal, e eu não sei o que vai acontecer não, gente, estou bem preocupado com essa questão, Trump vem com tudo, estou preocupado com a questão da crise imigratória nos Estados Unidos, eu vou trazendo cada vez mais conteúdo que escute para você, porque você merece. Esse é o GeoBrasil, Rodrigo Rodrigues faz o seguinte, conheça a nossa plataforma de ensino, dá uma olhada aqui na descrição desse conteúdo, lá você vai encontrar o nosso site, e as nossas soluções em ensino e aprendizagem, logicamente, na área da educação. Para você que me acompanha no Spotify, deixa um like aí, bota um monte de estrelinha, tá? Porque tem conteúdo todo dia de geopolítica e atualidade para você, eu estou aqui em Porto Alegre, bate, assim, bate, estou aqui em Porto Alegre, amanhã eu vou fazer um mega evento aqui para educadores, mas eu não poderia deixar de vir até aqui, te entregar esse conteúdo de qualidade. No mais, eu fico por aqui, um beijo no teu coração, volta amanhã, até lá. Tchau, tchau.